A Universidade Estadual de Goiás anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, que tem como objetivo preencher 159 vagas, além de formar cadastro reserva, com profissionais em níveis médio e superior. Os interessados podem se inscrever, no período 5 de setembro de 2022 até o dia 6 de outubro do mesmo ano, no site da UEG. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor, que varia de R$ 80 a R$ 110. O prazo de validade deste concurso público é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.